Música Pô, tá sapeca, pô, tá sonhada Esse é meu vício O olim tá arritmado do jeito que você gosta Encosta aqui na barra, pra ficar de marola Anoiteceu, já ativo a minha onda Vai casar, não quer maior onda Se fica caladinha vai ser só sequência de tom Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se fica caladinha vai sentir o peso da porrona Toma, 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 toma Vai sentir o peso da porrona Toma, 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 toma A imensão que eu não me enxame Hoje eu tô na barra do carnaval de Salvador Tenho que respeitar Você sabe que o póler 1, 2, 3, 4, show Você fica caladinha Volta meu boneco Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota, toma, toma Deixa eu bota meu boneco Deixa eu bota, deixa, deixa Música do carnaval 2023 Só vinha lá, ó, ó, ó É só duzentinho pra fazer um amor Dinheiro Quero que fica sozinho 30 minutinhos Só quando pega sozinho 30 minutinhos Só quando pega sozinho Pega sozinho Pega sozinho 30 minutinhos Só quando joga Só quando, só quando Só quando, só quando Só quando, só quando Menangue a Pega sozinho Pega sozinho Pega sozinho Pega sozinho Só win, ó Ó, ó Ela sai do trabalho Ela fica estranhada, querendo me ver Nós com o máximo respeito Família Faustino, tamo junto Juazeiro Bahia Deixa eu te dar prazer Deixa eu te dar prazer Deixa, deixa Deixa eu meter meu voliço Deixa eu meter meu voliço Deixa eu meter meu voliço Deixa eu... Esse é o pique, bebê Deixa, deixa Só me olhando, ó, ó Com força nós te maceta Com força nós te maceta Bola é malvadão, machucador de perereca Bola é malvadão, machucador de perereca Se você tá Se você tá Com força Bahia Furia Goça Toma, 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 toma Com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força Com força nós te maceta Com força nós te maceta Com força nós te maceta Só me olhando, ó Tá me chamando de professor Pera entrada e você caiu, caro Carapassou Professor Sabe que o pó Carapassou Essa dose de pique Uh! 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 Assista Professor Bota meu coneco Bota 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 meu boneco, deixa eu botar, toma, toma Deixa eu botar, deixa, deixa Deixa, deixa Cadê o gritinho das solteiras? Esse é o pique, bebê, esse é o pique, bebê Assim com produções Olha isso, é o olho Em cima sempre toma, em cima sempre Em cima sempre toma, em cima sempre toma, em cima sempre toma, em cima sempre toma, em cima é o boneco, é o pole Tamo junto, camarão, rei do camarão, cheque é Toma, em cima sempre toma, toma Só viola, deixa Deixa, deixa, deixa eu meter meu reverso Deixa eu meter meu reverso Só viola Cadê o grisinho das solteiras? Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Quem sabe que a dó Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Aí vem, só quero beijinho Amor, eu só quero sexo Te pego com muito prazer Você sabe que o pó é Você sabe que o pó é É pra sair do chão Sai do chão Você fica toda sem o chão Bota meu boneco Deixa a vida, deixa Eu quero tudo isso Bota meu boneco Só viola Eu tenho um fetiche Por mulher de vestido Me ajuda Não atrapalha Pode crer Poli tá ritmado Que você gosta E gosta aqui na barra Pra ficar de marona Anoiteceu Já ativo a minha onda Se ficar caladinha vai sentir o peso da porra Toma, 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 toma Toma, 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 O tubarão vai te pegar Poli 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 vai te Ah, cinto o pé do sonho Conde Que negócio Sorri, alô Alô, alô Caminhando brega eu vou que vou Dançando, quebrando, dançando Dançando, quebrando, dançando Quebrado, dançador Puta rara, puta mexicana E a rua nasce, ó No beco da favela, no beco da favelinha No beco da favela, no beco da favelinha Roça, roça, roçadinha Toma roça, roça Toma roça, roça, roça Toma a roça, roça Toma a roça, tia Só ouvir lá, ó Ah, vizinha Meu que é que é do gosto, hein Esse é o pique, bebê Você é bravo, pô Vai seu puto, vai seu putinho Vai seu putinho Vai seu putinho Vai seu putinho vai seu 보ice Sabe lá não. Vem dizia Vamo o jogo, vamos Vem dizia, balaçou de um pão pra lá e pra cá Vem! Vem, vem Vem dizia, Aiee Vem dizia, Aiee Vem dizia, balaçou de um pão pra lá e pra cá Vem dizia Vem dizia Vem dizia, balaçou de um pão pra lá e pra cá Deixa, deixa, deixa de lisar 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 Quem sabe cada senhor Eu tô gripado e eu vou tomar um chá Esse chá é bom É pra sair do chão Sai do chão Só, só Só, só, só Só com a pica dela Só, 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 só Só, 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 só Só com a pica dela Só Aguenta firme na madeira Aguenta firme na madeira Sua mãe não te fez covarde Se fez uma guerreira Aguenta firme na madeira Senta lá na madeira Senta lá na madeira Senta lá na makeira Máximo, máximo a vocês Tem que respeitar os ambulantes de Salvador Fechadão com pole naquele pique Tá me chamando de professor Eu sou perverso Ai vem só quero beijão Eu só quero sexo Te pego com muito prazer Você sabe que o pó é Sai do chão, sai do chão Você fica toda sonhante Bota meu boneco Camarote sensação, tamo junto Camarote da alegria Camarote da dina Quer dar mão? Tamo junto, camarote do seu boca Aquele pique Vai led, vai bolete Vai led Passinho do bolete Passinho do bolete Passinho do bolete Passinho do bolete Foi sim Foi sim E olha lá 5 horas da manhã Tô atleta de uma casa de massagem 5 horas da manhã Tô atleta de uma casa de massagem Tá tudo fechado Olha que viagem Tá tudo fechado Olha que viagem Se não tem casa, trepa em cima da árvore Trepa em cima da árvore Trepa, 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 trepa Trepa, trepa Em cima da árvore Em cima da árvore Toma só cadão Soca tu cadão, toma soca não Soca tu cadão, soca tu cadão Toma soca não, soca tu, soca tu, soca tu